Dança Maluca Deixe a sua cabeça pra lá e pra cá Balance a sua cintura indo para trás Bata palmas fortes, plá, 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 plá E agora todos juntos começamos outra vez Chegou a hora da dança maluca Se quiser aprender, ouça com muita atenção Procuremos os amigos, hoje vamos nos divertir Preparar o corpo inteiro pra dançar esta canção Mova a sua cintura sempre sem parar Agite os seus joelhos, eu amo dançar Me balance enquanto canto, lá, 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 lá E agora todos juntos vamos um pouco mais Chegou a hora da dança maluca Se quiser aprender, ouça com muita atenção Procuremos os amigos, hoje vamos nos divertir Preparar o corpo inteiro pra dançar esta canção Mexa a sua cabeça pra lá e pra cá Balance a sua cintura indo para trás Bata palmas fortes, plá, 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 plá Com a dança maluca, brincadeira sem igual Mova a sua cintura sempre sem parar Agite os seus joelhos, eu amo dançar Me balanço enquanto canto, lá, 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 lá É a dança maluca e eu não quero parar Não me canso, me divirto, eu adoro dançar Essa dança maluca, hoje vai acabar A dança maluca, hoje vai verder Eu adoro porque ano como canto, tal lifestyle Rosen Obrigado.